Quem vem? Michel Bastos, o Alain. São Paulo está acertando a contratação desde que foi o lateral esquerdo do Dunga na Copa de 2010. Joga nada. Brincada, na época estava no Lyon, né? E estava mais novo. E mais novo. Agora está no Alain. Alain. Ai, ai, ai. Está aí, Michel Bastos, reforço do São Paulo para a lateral esquerda. Ele vai. Então está. Lateral esquerdo está aí o Douglas Santos, está o Udinese, que está acertado com o Atlético, meu caro Dadá Maravilha. Daqui a pouco o Calil vai falar assim, o Emerson Conceição vai partir. Não, não vai não. Esse jogador aí já foi revelado pelo Galo no Náutico, jogou na Seleção Brasileira sobre 20, sobre 21. E quem entra? Tata Martino. Ele não deu certo lá no futebol espanhol e é o novo técnico da Seleção Argentina. Gostaram? Está bom treinador. É só não dar certo que está empregado. Você não viu também agora o... O Filipão. O Filipão. O Filipão. Está aí. E olha a festa para Diego Souza e Ibsen no esporte. Diego Souza estava conversando com o Flamengo, pediu 400 mil, o Flamengo ofereceu 150 mil. Será que ele vai ganhar 400 mil lá no Pernambuco, bicho? Não vai ganhar 400 mil, mas não vai ganhar 150 também, não vai ganhar um pouco mais, né? Isso aí é para o Flamengo, rapaz. Diego Souza e Ibsen. O Flamengo está em dia. O Flamengo está em dia. Está em dia, sim. Com salário. Forte parceiro de ir pagando 2 milhões por mês de 4 milhões por mês. Olha só, oferecido ao Santos. Vamos ver o que o presidente do Peixe fala sobre esse assunto. Ronaldinho na Vila Belmiro. Será? O presidente Odílio Rodrigues é quem vai falar. Se isso é especulação ou não, hein, presidente? São várias notícias que têm sido divulgadas de uma pretensa negociação entre o Ronaldinho Gaúcho e seus representantes com o Santos Futebol Clube. Venho a público para desmentir essa negociação. Nenhum momento negociamos com o Ronaldinho. Entendemos que é um excelente jogador, mas não no momento, não pretendemos contratar mais ninguém. O Comitê de Gestão, a Comissão Técnica entende que o nosso plantel está fechado e que temos condição de fazer um bom papel no campeonato. Então, quero, nesse momento, desmentir qualquer negociação de momento ou de futuro com o Ronaldinho Gaúcho. Parabéns. Se o presidente falou, quem somos nós para dizer algo mais? Com certeza. Por que, senhor Jair? Porque isso é jogada de empresário. E esse presidente é um homem sério para caramba do Santos. Você conhece ele? Um grande presidente. Eu o conheço. É. Jovem. Quando eu estava no Santos, ele era jovem. Ele ficava lá dentro. Então, virou presidente. Por quê? E pronto, acabou. E para onde vai o Ronaldinho? Continua o mistério, né? Segundo eu sei, Leopoldo Siqueira, ele foi liberado do Atlético, mas tem uma cláusula na sua rescisão contratual que não pode jogar em nenhum clube brasileiro. Para mim, ele vai para os Estados Unidos. Para mim. Leopoldo, eu já recebi uma mensagem aqui que o Cruzeiro, esse ano, quer arrecadar, entre bilheteria e sócio-torcedor, cerca de 90 milhões. E Grêmio e Internacional não arrecadam isso. E por falar nisso, acaba de mais um integrante do... O que é esse, Jair? Eu estou falando do Ronaldinho. O que eu quero saber se você vai arrecadar 90 milhões? Eu estou falando do Ronaldinho no Santos. Outra coisa. Você vem com fulano não vai arrecadar, fulano não vai arrecadar 90. Ninguém quer saber da sua vida, não, rapaz? Ninguém perguntou, botar do Cruzeiro.